Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Grisada hoje lançou os desafios da semana 9 do passe de batalha dessa temporada 6. Então vou dar algumas dicas simples para vocês de como resolver cada um dos desafios. O primeiro deles é para você ficar 30 segundos no ar com um veículo, tá? Eu recomendo você fazer esse desafio usando o Quad a jato, que é muito mais de boa. Mas lembrando que não vale você fazer esse desafio no modo parquinho, né? Nenhum deles você consegue fazer no modo parquinho. O segundo desafio é para você marcar 10 pontos ou mais em diferentes, eu vou chamar de brinquedos do palhaço, tá? Em 3 brinquedos diferentes. Eles estão espalhados pelo mapa, quando você encontrar um, basta você ativar o brinquedo como se fosse abrir um baú, certo? Quando você ativa, ele começa a encher alguns balões. Basicamente você tem que estourar esses balões, estourar 10 balões aí nesse brinquedo. É bem simples de você fazer esse desafio, tá? O único problema pode ser que tenha algum inimigo por perto que fique dando uns tiros em você. Aí você pode acabar morrendo, né? Fazendo o desafio. Mas no geral é um desafio bem fácil de você fazer aí. E bom, agora eu vou mostrar para vocês o local exato de cada um dos brinquedos que eu encontrei pelo mapa, tá? Um brinquedo do palhaço fica lá próximo daquele novo local, perto aí do cruzamento da sucata. Onde tem uma pista de rali, tá? Tem ali um brinquedo do palhaço, é só você ativar e fazer bem tranquilamente. Outro fica bem perto, fica ali no parque, é agradável. Do lado do campo de futebol, tá? Bem do lado do campo é bem fácil de achar também. Outro brinquedo fica entre Cidade da Sorte e Fábrica de Descargas. Logo ao lado de uma casa escorada numa árvore, tem esse brinquedo de palhaço aí para você estar fazendo o desafio, tá? Outro brinquedo fica bem perto daquela ponte, que é bem no comecinho ali do bioma de deserto do mapa, aquela ponte quebrada, tá? Fica bem do lado de um banheiro químico bem fácil de achar também. E o último brinquedo que eu encontrei fica bem do lado daquela área de trailers que fica entre Via do Varejo e Cabana Solitária, logo ao lado de uma pedra, bem tranquilo de achar também. Esses foram os cinco brinquedos que eu acabei encontrando aí no mapa, tá? Se tiver mais algum, eu estarei mostrando aí no mapa para vocês agora. Mas eu mostrei o local exato de cinco deles, que já é o suficiente para você resolver o desafio, já que são apenas três, né, que você tem que fazer aí nessa missão, beleza? Bom, o terceiro desafio possui estágios. E o primeiro estágio é para você consumir cogumelos, cinco cogumelos, ok? Esses são os locais que possuem cogumelos aí espalhados pelo mapa. O segundo estágio é para você consumir mini escudos. O terceiro estágio é consumir o escudo normal, né, de 50. E o quarto e último estágio é consumir os chug-jugs aí. Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago. O primeiro deles é para você causar dano a jogadores com granada grudante, bomba de fedor ou granada normal. 300 de dano, tá? Com qualquer um desses itens. Basta você causar dano, não precisa eliminar o seu oponente, beleza? Outro desafio é para você causar dano a estruturas dos oponentes com dinamite, que é um novo item, né, que foi adicionado nessa semana. 10 mil de dano usando as dinamites. Bom, para você fazer o desafio, você precisa encontrar a dinamite, né? Então eu recomendo você fazer, sei lá, num modo por tempo limitado ou num modo esquadrão, tá? Que eu acho que fica mais fácil de fazer essa missão. O penúltimo desafio dessa semana 9 é para você eliminar oponentes com bazooka ou lançar granadas, beleza? Apenas 3 oponentes. Não tem mistério para você resolver o desafio. E o último desafio dessa semana também possui estágios. O primeiro estágio é para você causar dano com granadas a oponentes. Apenas 100 de dano. O segundo estágio é para você causar dano com lança granadas. E o terceiro e último estágio, causar dano usando o lançador quádruplo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se eu te ajudei a resolver os desafios dessa semana 9, você também pode me ajudar. Lá na loja de itens do jogo tem a opção para você apoiar um criador. E digitando minha epictag bksvagavos, assim como está aí na tela, você estará me apoiando muito, muito mesmo. Sério, eu ficaria muito grato aí com a sua ajuda, beleza? Mas se você não perde nada, você apenas estará apoiando aí um criador de conteúdo que você gosta. E você também pode mandar esse vídeo para o seu amigo aí que adora resolver qualquer tipo de desafio para ele ficar sabendo como que resolve aqui os desafios dessa semana 9, né? A penúltima semana já dessa temporada 6. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!